São 7 horas e 32 minutos, seu Dante. Quando você olhou ainda era 31, mas você tá até com seus óculos bons hoje. Dante que foi me representando, Dante com Felipe foram representando, Dante, Felipe e Nicole foram representando, eu e Gabriel, na confraternização dos funcionários da TV Itapuã. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar que agora o assunto é mais uma tentativa de fuga de presos na Bahia. Foi na região de Brumado, Chapada Diamantina, quem traz mais detalhes é Gabriel Pedro. Gabriel, meu filho, essa cadeia de Brumado não é aquela onde um pedido de interdição já foi levado ao Ministério Público e onde a Secretaria de Segurança Pública disse que ia fazer modificações, mas depois não deu resposta? Será que essa demora contribuiu pro problema, seu Gabriel? Pois é, Daniela, essa é a mesma delegacia, é a mesma delegacia, aliás, em que houve uma tentativa de fuga também na semana passada e foi, pasme, pelo mesmo buraco que tinha sido aberto na tentativa da semana passada e tapado com paralelopípedos. Foi por este buraco que os cinco detentos tentaram escapar mais uma vez. Foram flagrados, a delegacia tem estado bastante precário, por lá são 28 presos à capacidade, mas tem mais de 60, ou seja, o dobro da capacidade da delegacia. E como você já disse, foi enviado um pedido de interdição para o Ministério Público, mas até agora ainda não houve, além dos pronunciamentos a favor aí, não houve nenhuma providência efetiva, tanto do Ministério quanto da Secretaria. Nós esperamos que isso venha a acontecer, acreditamos que seja aí apenas uma questão de logística. Daniela, mas deve ser resolvida o quanto antes, porque duas tentativas de fuga em uma só semana, uma na semana passada, outra agora, então é preciso que se combata isso para que não haja mais tentativas, afinal a delegacia está lotada com o dobro de presos que deveria ter. O promotor da Vigalo está aí, que não me deixa mentir, a delegacia não é para que os presos fiquem lá, eles devem apenas passar por lá em uma custódia muito rápida, Daniela. Exatamente. Segundo ponto, não precisa ser especialista para entender que não basta fazer a solução depois que o problema já aconteceu. Agora sim, depois de tentativa de fuga, reparos são feitos, Gabriel Pinheiro, na delegacia de Brumato, mas depois da tentativa de fuga. Se sabia que tinha que fazer, por que não fizeram antes, não é não? Para evitar esse tipo de coisa, né? Pois é, Daniela, é o que nós esperamos, mas providências, a Secretaria de Segurança Pública deve estar tomando providências nesse sentido, sobretudo, depois de mais esse fato, não é, Daniela? Pois é, muito obrigada, Gabriel Pinheiro. Isso demonstra mais uma vez a falência do sistema carcerário, do sistema penitenciário brasileiro. Dentre tantos outros problemas, só hoje aqui no Baiano Ar a gente tratou com dois entrevistados a respeito desse assunto. E não deu para abordar todos os temas relacionados, todos os aspectos relacionados às questões da segurança pública, viu? Por isso que tem Baiano Ar todo dia, todo dia às 6h30, agora de 6h30 às 7h45 para você. E quem faz a TV Itapuã? Quem trabalha também atrás das câmeras? Porque eu apareço, só que para eu aparecer tem um batalhão trabalhando. Ontem, né, Johnny? Ontem, Val, Johnny, a TV Itapuã promoveu uma festa para comemorar um ano de sucesso. Aliás, mais um ano de sucesso ao lado dos seus funcionários. Veja com o Léo Rodrigues. A confraternização em uma churrascaria da Orla reuniu os mais de 250 funcionários de todos os setores da TV Itapuã. Durante o evento, foi apresentado um vídeo com as novidades da programação da emissora para 2011. Teve também um show de humor com os atores da Companhia do Riso. Gente, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Principalmente, e eu queria dizer aqui, que até me tampouro de certa forma, eu, como eu sou bairro mesmo, retardo. E até me tampouro com os fatos também da minha vida. No final, foram sorteados diversos prêmios. Os mais cobiçados eram as duas TVs de LCD. A festa foi também para comemorar as conquistas alcançadas em 2010, ano em que a emissora completou cinco décadas e que inaugurou o sinal digital, levando para o telespectador mais qualidade de imagem. Estamos fechando com chave de ouro o ano de 2010, com crescimento, com investimento em tecnologia, com investimento, com crescimento e faturamento. E em 2011, há de melhorar muito mais. E a gente só tem que dividir essa alegria e agradecer a toda essa família, todos os nossos amigos, todos os nossos colegas, toda essa equipe. Porque, com certeza, sem essa equipe maravilhosa, que é a equipe da Record, a Record não seria, a TV Itapônia não seria o que é hoje. Falou e disse, Marluce, nós não somos nada se não trabalharmos em equipe. A gente trabalha em jornalismo, sabe como é? É tipo um quebra-cabeça. E cada um é responsável por um pedacinho, para a gente juntar, e o produto final vai para você na sua casa. É assim que funciona. E, oh, graças a Deus, outras informações a respeito da festa da TV Itapônia. E se quiser assistir a matéria novamente, no itapoanonline.com.br. Agora veja, cara de pau. Não tem uma música dessa, um sambinha? Pois é. O rapaz, a criatura, o ser humano, tinha um alvará para construir uma casa, mas ele não quis, ele resolveu construir um prédio, né? Foi notificado três vezes pela SUCOM e desobedeceu as ordens da SUCOM. Resultado, demoliram ontem à tarde o imóvel dele. Construção irregular, não tinha viga, não tinha coluna. Foi interditada, repito, três vezes pela superintendência, pela SUCOM. Mas o proprietário, André Oliveira Rage, desobedeceu a determinação, seguia com a obra, a obra em andamento. O condomínio Parque Itapuã fica no quilômetro 17 do bairro. O alvará concedido ao dono do terreno, permitia apenas a construção de uma casa, repito, não de um prédio. Em 9 de novembro, a superintendência de controle e ordenamento de uso do solo notificou, autuou e interditou a obra pela primeira vez. Segundo testemunhas, ele continuava construindo e usava materiais de má qualidade, que também foram apreendidos na época. No resultado final, ontem, o prédio foi demolido. A lei foi cumprida para que se demonstre como é que tem que trabalhar para esse tipo de irregularidade não acontecer. Segundo o morador da área, o proprietário, além de ter desobedecido várias vezes a determinação da SUCOM, é responsável por outras obras irregulares na região. Especialista em obra irregular, veja. É uma ação regularizadora, porque ele não cumpre a determinação, ele não atende as determinações, os embargos. Assim que o pessoal embarga e sai, ele arranca as faixas, ele corta as fitas e continua com a obra como se nada tivesse acontecido. E não tem essa obra só, não. Tem mais quatro obras dele aqui em andamento. Olha, tem gente para tudo nesse mundo. O outro, que a gente vai mostrar agora, disse que a mão dele escapuliu. Ontem, um homem foi preso num coletivo aqui na região da Avenida Garibaldi. O coletivo da empresa Vitral fazia a linha Cabula 6 Ondina. Então, esse homem, o pedreiro de 40 anos, foi preso dentro do ônibus depois de ser acusado de passar a mão em duas passageiras. Abusar de duas passageiras. A primeira começou a chorar, a segunda gritou. O resultado, o pedreiro João Francisco Santos foi preso. O ônibus parou quando o motorista percebeu, não é, a movimentação. Quase foi linchado esse João dentro do ônibus ainda, viu, pelos passageiros. Foi salvo pela polícia. O delegado plantonista Mário Augusto, aliás, que é o responsável pelo caso, disse que chegando na delegacia, a primeira mulher, não quis se identificar, contou que estava dormindo, quando de repente sentiu um homem passando a mão nela, né? E ela começou a chorar, a chorar, porque reconheceu o homem, o João, morador do bairro do Saboeiro, que já tinha cometido esse crime outra vez, dentro do mesmo ônibus, segundo a primeira passageira. Não satisfeito, o João foi passar a mão em outra passageira, outra mulher. Só que essa não ficou chorando, não. Essa abriu o berreiro, começou a gritar, o motorista parou o veículo, passageiros saíram assustados, foi todo mundo para outro coletivo. Aí vai, cobrador, motorista do ônibus, e acusado todo mundo para a sétima delegacia. Lá ele foi prestar depoimento. Ô, já tinha passagem, já tinha sido autuado por furto de uma moto, viu? Foi instaurado um termo circunstanciado. Ele vai responder por importunação ofensiva ao pudor. Agora vai responder em liberdade, porque dizem que é um crime de baixo potencial e pode ser apenas doação de cestas básicas. Enfim, eu quero ouvir a parte que ele disse que a mão escapuliu, Dante. Por favor, vamos ouvir o acusado. Eu estava sentado na cadeia com minha mão aqui, pegou na perna dela e tal, mas a mulher está pegando aqui minha perna, o senhor saiu, o cara está parado. E você pediu desculpa mesmo, João? Eu falei mais de mim e desculpa, falei desculpa aí, desculpa aí. Eu dei nada, pois o motorista só tinha, só três pessoas no ônibus. Como é? Não, vem a cara de novo. Peraí, seu Dante, eu não estou lhe entendendo. A mão, peraí, 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 a mão só passou assim, olha. A mão com vontade própria foi passar no corpo da primeira mulher. Aí a mão com vontade própria foi passar no corpo da segunda mulher, entendeu? Por favor, para eu entender, que eu não estou entendendo. Meus neurônios não estão conseguindo entender. Solte de novo a sonora do rapaz, por favor, seu Dante. Eu estava sentado na cadeia com minha mão aqui, pegou na perna dela e tal, mas o cara está pegando aqui minha perna, isso aí o cara é parado. E você pediu desculpa mesmo, João? Eu falei mais de mim e desculpa, falei desculpa aí, desculpa aí. Eu falei nada, pois o motorista só tinha só três pessoas no ônibus. E a mão que escapuliu. E a mão que escapuliu. Parece até mão de manteiga, né, seu Dante? Parece até uma coisa engraçada, mas isso é um assunto muito sério. É porque pela desculpa que ele dá, e já sendo reincidente, porque de acordo com a acusada, ou melhor, a primeira moça, a acusação que recai sobre ele é de já ter feito isso antes, no mesmo ônibus, no mesmo coletivo, na mesma linha. Então, outras informações, e você pensa o que disso? Você é cidadão baiano, você que assiste o Bahia no ar, você que pega ônibus, acha o que dessa situação? Escreva pra gente, vá. www.itapoanonline.com.br barra que horas são prata. É verdade, viu? Mas, João, João, em tempo de tanta liberdade, João, honestamente, viu? Falei mais de mil vezes, me desculpe, me desculpe, me desculpe. Agora o relato da moça não dá conta dessa mão sua que só bateu na perna dela, não, viu? Enfim. Em menos de uma semana, três pessoas morreram electrocutadas aqui na Bahia, nas mesmas circunstâncias, consertando antenas de TV. Tem que ter muita atenção na hora de consertar uma antena de TV pra não bater num cabo de alta tensão. Já que as construções irregulares fazem com que as casas, fazem com que as casas fiquem muito próximas. E esse risco acontece. Existe. O último caso registrado foi o de um jovem, morreu em Camaçari, na região metropolitana, foi pegar na antena de TV que estava perto desses fios de alta tensão. O resultado foi uma tragédia, veja. A tristeza tomou conta desta rua em Camaçari. Era aqui onde morava o Ainer Silva, 16 anos. Amigos e vizinhos do estudante não queriam acreditar na tragédia. Muita dor, muita tristeza ao ver um adolescente tão novo ser tragado por uma tragédia tamanha. Um homem de dor e saudade? Sim. Era um amigo. Vai deixar saudade. O Ainer estava neste local da casa, pintando o quarto que seria dele. Foi quando o vento derrubou esta antena em cima dos fios da rede elétrica. No impulso de tentar pegar o objeto, o garoto foi eletrocutado com uma descarga de 11 mil volts. O irmão do adolescente que estava na hora presenciou tudo e na tentativa de salvar o Ainer recebeu uma descarga, só que em menor intensidade. Lembrar dele sempre com alegria, sempre com a vontade de provar a ele que ele foi, mas ele deixou muitos aqui que gostavam muito dele, como os colegas deles que estão aqui, todo mundo presente. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã, viu? Às seis e meia, até lá.